Hoje eu já estou mais mal formado com o diagnóstico, mas assim no começo era um entendimento de o abato dizer, eu não me sentia limpo, me sentia sujo, sabe? Pretendia-se definir o seguinte tema, isto é, definir se o militar diagnosticado com o vírus HIV, ele estaria ou não incapacitado para os atos da vida militar. Legenda Adriana Zanotto